DJ, DJ, TK, TK, brabo, dinidade, dinidade, dinidade Os irmãos que não vai mais voltar A favela tá triste, não sei nem o que dizer A garganta dá um nó, mó saudade de você Os maneiras cê vê, tudo porra louca Pura disposição, guerrilheiros da boca Leca e sonhinha, tudo disposição Skol, Skol e Rafinha, só menos sangue bão A esperança tá de luta, agora você está no céu Porque os mano partiram cumprindo o seu papel Faz uma lida com o nome dos amigos de infância Mas não chore não, não jora não Pois nessa hora é o momento em que você tem que saber lidar com a emoção E o pior de tudo, vagabundo é que meu mano O fechamento eu não verei jamais É saudade demais Lá foi mais um sagaz Tchau, 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 tchau Riscol de sol e rapim, só menos sangue e pão A esperança está de luta, agora você está no céu Os meus manos partiram cumprindo o seu patrão Mais uma lida com o nome dos amigos de infância Mas não chore não, não jora não Pois nessa hora é o momento em que você tem que saber lidar com a emoção E o pior de tudo, vagabundo, é que meu mano O fechamento eu não verei jamais É saudade demais Lá foi mais um sagaz